Caros camaradas, caros amigos, uma saudação a todos vós. Já foi aqui reafirmado, mas eu também queria me associar à saudação a todos os camaradas, a todos os amigos que possibilitaram a realização deste grande almoço que estamos aqui a fazer hoje. Aqueles que divulgaram, aqueles que mobilizaram, aqueles que cozinharam, aqueles que serviram à mesa e que no fim vão ter que arrumar tudo outra vez para deixarmos isto tal e qual como aqui recebemos. Para esses em particular, uma grande saudação e um muito obrigado pela vossa militância, pelo vosso esforço. É assim que nós lá vamos. Este trabalho é o trabalho de camaradas. Não falta, trabalho não falta. Uma saudação a todos vós aqui presentes, com esta força, com esta dinâmica, apesar do calor intenso lá fora e também cá dentro, mas com esta vontade de estar, de construir, de andar para a frente. E é com esta força, é com esta dinâmica, é com esta experiência e é com esta audácia que nós estamos a construir, na Atalaia e fora dela, uma grande festa do avanque que vamos ter este ano. Estamos a construí-la tubo a tubo, solho a solho, chapa a chapa, todo a todo, pintura a pintura, mas também cartaz a cartaz, excursão a excursão, EEP a EEP, jornal distribuído em jornal distribuído. É esta a grande tarefa que temos pela frente durante o próximo mês, porque é mais ou menos o que falta para a realização do maior evento político-cultural do nosso país, que é a nossa festa, a festa do avanque. Mas é também com esta força, com esta determinação e com esta vontade que nós estamos também aqui hoje a afirmar o projeto autárquico da CDU, este projeto autárquico que, diria assim, se sintetiza em três palavras, palavras de enorme significado, trabalho, honestidade e competência. Palavras, são três palavras, trabalho, honestidade e competência. É isto que falta a muitos conselhos do nosso país, é isto que falta a muitas freguesias do nosso país, é isto que falta à governação do nosso próprio país. PCP! 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 E um projeto autárquico da CDU que vale a pena sublinhar, também aqui hoje, que é distintivo de todos os outros, e é distintivo em muita coisa, mas desde logo numa particularidade. É que é um projeto autárquico que contém, naturalmente, com os membros do Partido Comunista Português, que contém, naturalmente, os membros do Partido Ecologista Os Verdes, contém os nossos aliados da Associação de Intervenção Democrática, mas contém, e ainda bem, com milhares e milhares e milhares de pessoas, sem filiação partidária, que encontram no CDU o projeto, a forma e o conteúdo para responder aos problemas da vida das pessoas, que é para isso que nós cá andamos, e nada mais, para responder aos problemas da vida das pessoas. São estes os objetivos do projeto autárquico da CDU. Mas também é com esta forma de estar, com esta determinação, e com esta vontade, como a Marina também aqui sublinhou, que estamos a reforçar o Partido. Nós queremos e estamos a recortar. Nós queremos e estamos a responsabilizar novos militantes do Partido. Nós queremos e estamos a criar mais Partido nas empresas e nos locais de trabalho. Nós estamos a reforçar o Partido. Mas, caros amigos e camaradas, quando nós dizemos que queremos reforçar o Partido, não é para ficarmos todos satisfeitos com esse reforço, ou para ficarmos todos arrumadinhos com esse reforço. Nós estamos e precisamos reforçar o Partido, porque o reforço do Partido é uma condição essencial para aumentar e elevar a luta do nosso povo, e a luta do nosso povo é a condição determinante para responder aos problemas do nosso povo e dos trabalhadores. É para isso que nós queremos ter mais Partido. Mais Partido significa uma vida melhor para a maioria do nosso povo. Mais Partido significa abrir o caminho necessário da política alternativa patriótica e de esquerda, e mais Partido, no momento em que atravessamos, significa estarmos em melhores condições de dar combate e fazer frente à política de direita, essa política ao serviço dos grupos económicos. E, caros amigos e camaradas, nós estamos perante uma política e um Governo que se gaba de fazer muito, e de se gaba fazer muito em muito pouco tempo. E, de facto, temos que admitir, nós estamos perante um Governo rápido, um Governo que responde rapidamente, um Governo com a iniciativa, mas sempre ao serviço desse punhado, desses grupos económicos, desses, dos mais ricos e dos mais poderosos. Para esses, de facto, temos um Governo rápido, um Governo eficaz, um Governo como há muito não se via. Faz muito por esse punhado que vai acumulando os lucros à custa da exploração, à custa da especulação, à custa da asfixia das micro, pequenas e médias empresas, à custa do esbulho dos recursos do nosso país. Mas isto, caros amigos e camaradas, como sabemos, por experiência própria, por anos acumulados, e pela vida de cada um, sabemos bem que isto não vai lá desrespeitando os que trabalharam a vida inteira, aqueles que contribuíram para criar a riqueza, aqueles que contribuíram para garantir que o país e que a economia funcionava, e que agora têm que ser respeitados e que têm direito a uma reforma com dignidade. Isto não vai lá negando àqueles que trabalharam e trabalham há mais de 40 anos, que trabalharam e trabalham 40 anos a contribuir com o seu esforço físico e mental, a contribuir com os seus descontos. Isto não vai lá negando a esses que trabalharam uma vida inteira negando a esse o acesso à reforma sem nenhuma penalização. 40 anos de descontos, 40 anos de contribuição é mais que suficiente para cada um ter direito à reforma sem nenhuma penalização. PCP! 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 Isto não vai lá que os grupos económicos acumularem 29 milhões de euros de lucros por dia. Vou repetir. Peço desculpa aos camaradas por repetir, mas eu às vezes até fico incrédulo com aquilo que digo. 29 milhões de euros de lucros por dia. Que é isto que os grandes grupos económicos acumulam lucros por dia ao mesmo tempo. Cada um de nós sabe. enfrenta todos os dias esse brutal aumento do custo de vida nos alimentos, na alimentação, nos bens essenciais para que estes senhores, este punhado, acumulem esses 29 milhões de euros de lucro por dia. Ao mesmo tempo que 3 milhões de trabalhadores, quase 3 milhões de trabalhadores, recebem por mês um salário inferior, salário bruto, inferior a mil euros. Grande parte as mulheres e grande parte os jovens. Ora, isto não vai lá assim, isto não vai lá com esta brutal injustiça, isto vai lá assim, é com a distribuição da riqueza mais justa e principalmente dirigida a quem cria a riqueza, a quem se esforça todos os dias, a quem põe o país a funcionar todos os dias, ou àqueles que criaram a riqueza e garantiram o seu funcionamento. Quem trabalha e quem trabalha uma vida inteira, esses sim, merecem uma vida melhor e é por esses que nós cá estamos. PCP! 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 Isto não vai lá com os problemas reais da vida real de cada um de nós a serem transformados por este governo em novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de negócio para a banca, ou novas oportunidades de negócio para esses da banca em particular com lucros nunca vistos. Isto não vai lá, caros amigos e camaradas, como sabemos, por experiência própria, por as vezes que estivemos e estamos à porta as horas que perdemos. Isto não vai lá com o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Isto não vai lá com a falta de médicos. Isto não vai lá com a falta de enfermeiros. Isto não vai lá com a falta de técnicos. Isto não vai lá com a degradação a degradação do Serviço Nacional de Saúde, que é o mesmo que dizer com a degradação da saúde de cada um de nós a servir de pretexto para aqueles que fazem da doença o negócio. E é extraordinário, extraordinário, ouvir o Primeiro-Ministro dizer que não é possível resolver os problemas da saúde em 70 dias. Até porque diz ele que a herança do Partido Socialista era pesada. É verdade. O PS tem grandes responsabilidades na situação a que nós chegámos. É verdade. a maioria absoluta do Partido Socialista abriu campo ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que a maioria absoluta do Partido Socialista empurrou para fora do Serviço Nacional de Saúde médicos, enfermeiros e técnicos que fazem cá muita falta. Isso é tudo verdade. O problema é que esses 70 dias deste Governo não vieram, não só não vieram contrariar esse caminho como vieram acentuá-lo. E não há nenhuma solução para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde que é o mesmo de dizer para resolver os problemas da saúde de cada um de nós porque não há ilusão camaradas e amigos. Só o Serviço Nacional de Saúde está em condições de responder à saúde e ao acesso à saúde de todos independentemente da idade, independentemente do dinheiro que tem na conta bancária, independentemente da condição financeira. Só o Serviço Nacional de Saúde pode e vai responder aos problemas do acesso à saúde de todos. E para resolver este problema de fundo com o qual estamos confrontados que é uma vergonha que enfrentamos todos os dias só há uma solução. eu até diria assim, façam as visitas que quiserem aos hospitais, levem a delegação que quiserem nessas visitas, vá ao Primeiro-Ministro, vá ao Presidente da República, vá à Ministra da Saúde, vá ao Secretário de Estado, vá quem quiser nessas visitas, façam as inaugurações que quiserem das infraestruturas. a solução urgente e imediata para resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde é valorizar os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, é respeitar os médicos, os enfermeiros, os técnicos, dar-lhes condições de trabalho, valorizar as suas carreiras, dar-lhes condições salariais para que eles fixem e voltem ao sítio do qual nunca deviam ter saído, que é o Serviço Nacional de Saúde. Sem isto, é apenas areia para os nossos olhos. E esta que é a opção de fundo que é preciso tomar e esta opção de fundo passa completamente ao lado das opções do Governo anterior e das opções acentuadas neste Governo cuja sua única preocupação, por incrível que pareça, é garantir que a doença se transforme num negócio. Ora, aquilo que nós precisamos não é que a doença se transforme num negócio. O que nós precisamos é que a doença seja tratada e tratada o melhor possível. Nós não precisamos que a vida das mulheres grávidas no nosso país seja uma insegurança e uma inconstância permanente. O que nós precisamos é de garantir todas as urgências, repito, todas as urgências pediátricas de obstetricia abertas ao serviço de quem precisa delas e não andar por esse país fora, para trás e para a frente, nem intermitência e nem insegurança. E isto também não vai lá sem garantir o acesso à habitação e os direitos das crianças, elementos fundamentais para uma juventude que faz cá falta, mas cuja a política de baixos salários e de precariedade empurra para a desesperança e empurra para a emigração. E isto também não vai lá, parece que encontraram agora a bala de prata, isto não vai lá com estágios e apoio a estágios remunerados. A juventude não precisa de estágios, a juventude precisa de emprego com qualidade, bem pago, que lhes crie as condições para cá ficarem, para cá viverem e para cá trabalharem. É deles que precisam, não é de estágios que os ocupam uns meses e depois os empurram novamente para fora dando esse dinheiro às próprias empresas. E isto não vai lá, não vai lá com o acentuar da política dos baixos salários. Já disse e repito, há riqueza que está criada todos os dias. O problema não é a falta de meios, o problema não é a falta de recursos, o problema não é a falta de riqueza, é assim a forma como ela é distribuída. E caros camaradas e amigos, há aqui uns que sabem mais e outros que sabem menos de matemática. Mas há uma coisa que toda a gente percebe, é que se há 20 milhões de euros de lucro, 29 milhões de euros de lucro por dia para os grupos económicos que metem nos seus bolsos, isto quer dizer duas coisas, é que a riqueza é criada e a segunda é que se há 29 milhões para uns, naturalmente sobra sempre pouco para a maioria. Nós precisamos é do inverso, precisamos que os 29 milhões sejam criados e que a maioria destes 29 milhões vá para quem cria a riqueza e que os outros fiquem com uma pequena parte, porque é disso que só podem crer uma pequena parte, porque é a maioria que cria a riqueza, sendo a maioria que cria a riqueza, é a maioria que tem que ficar com a maioria da riqueza que é criada. Isto não vai lá com o governo de anúncios, perito em propaganda e a governar ao serviço daqueles que se acham os donos disto tudo. Para os trabalhadores, para as populações, para a juventude, para os reformados, para os micro, pequenos e médios empresários e agricultores, para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, há sempre justificações, há sempre medidas pontuais, há sempre cenários macro, há sempre a crise que já foi, a crise ai ai que está aí ou a crise que vai vir, há sempre a conta certas, há sempre contas certas e nem mais um cêntimo para as opções e para a vida de cada um. Para a minoria, sobram sempre as oportunidades de negócio, apoios e a garantia de todos os milhões que forem necessários para os seus objetivos. Esta desgraçada política que se opõe, justifica, procura justificar e recusa o aumento dos salários, mas pasme-se, está disposta a entregar aos tais dos 29 milhões de euros de lucros por dia, está disposta a entregar mais 4,5 mil milhões de euros na baixa do IRC para os grandes grupos económicos. 4,5 mil milhões de euros nos primeiros quatro anos da aplicação, se for para a frente da medida do Governo, que ficam nas mãos dos grupos económicos e tanta falta faziam e tanta falta fazem na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde, nos salários, na educação, nas reformas, nas creches públicas, é para aqui que tem que vir o dinheiro dos impostos, é para aqui que tem que vir o esforço que cada um de nós faz com os seus descontos e não para os cofres dos grupos económicos, porque já tem os cofres pequenos para os lucros que vão tendo e acumulando nestes últimos anos. PCP! 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 E não adianta, caros amigos e camaradas, nesta altura em que estamos, diria assim, com este tempo quente, vejam-se na respiração e às portas da discussão do Orçamento de Estado, não adianta virem que a conversa gasta e batida que não há dinheiro. Isto não é um problema de dinheiro como nunca foi, porque se o problema fosse um problema de dinheiro, não se entregava praticamente metade do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde àqueles que fazem da doença o negócio. se o problema fosse um problema de dinheiro enquanto milhares e milhares e milhares de pessoas enfrentam hoje o drama das prestações ao banco para garantir a sua habitação e muitos não o conseguem, ao mesmo tempo que a banca acumula 12 milhões de euros de lucro por dia. 12 milhões de euros de lucro por dia. Não é um problema de dinheiro. Não é um problema de dinheiro quando se alega e se diz que não é possível aumentar as pensões e as reformas. Tal de como a PCP propõe 7,5 para todas as reformas e pensões, 70 euros no mínimo para todas as reformas e pensões. Esta nossa proposta custa ao Orçamento do Estado mais 1.600 milhões de euros do que aquilo que está em vigor este ano. Dizem que não pode ser. Não é possível. Arrebentava com o Orçamento. Alguns até pensam que não só arrebentava com o Orçamento como arrebentava com o país, com a Espanha e, quiçá, com o mundo, esta nossa proposta e o valor que apresentámos. Pois bem, não há 1.600 milhões de euros para entregar a mais 2 milhões de reformados e pensionistas. Mas há os mesmos 1.600 milhões de euros do mesmo Orçamento do Estado para entregar em benefícios fiscais àqueles tais dos 29 milhões de euros lucros por dia. Não é um problema de dinheiro, é um problema de opções, é saber a quem se dirige os recursos do nosso país. E, caros amigos e camaradas aqui chegados, não há meias opções e não há meias tintas. ou se opta por governar em função dos interesses dessa minoria que vai acumulando riqueza à custa de todos nós, ou se governa e se opta com medidas concretas e com políticas concretas ao serviço da maioria que cria e criou com o seu esforço, com o seu esforço físico, com o seu suor, com o seu esforço intelectual, a riqueza que está criada. A opção do governo do PSD e CDS está clara e é a decelerar tudo aquilo que foi negativo da maioria absoluta do Partido Socialista, com o Chega e a iniciativa liberal nunca satisfeitos a querem levar sempre mais longe aquilo que é a ofensiva brutal já do governo. E é esta opção que se expressa todos os dias, em todas e cada uma das iniciativas, em cada um dos pacotes que o governo anuncia, em todas e cada uma das medidas e também serão estas opções que vão estar presentes no próximo Orçamento de Estado. E nós, de forma clara, de forma frontal como sempre, rejeitamos este caminho desta política que alguns querem que seja uma política de estabilidade que não sendo de agora esta chamada política de estabilidade que não sendo de agora mas que destabiliza a vida de milhões de pessoas. Nós rejeitamos e damos combate de forma séria e de olhos nos olhos, damos combate a uma política que ao mesmo tempo que cria novos, 5 mil novos milionários por ano, empurra nesse mesmo ano mais de 40 mil crianças para o risco de pobreza. Esta política, por mais propaganda que se faça dela, não responde aos problemas, não serve o país, mas quer rapidamente e em força responder aos interesses dos grupos económicos. Ontem feiram os pacotes de anúncios de novas oportunidades de negócio para a banca, para os que fazem da doença o negócio. hoje é o IRC a mais benefícios fiscais e amanhã aquilo que virá será mais ataques, mais ataques às leis laborais, mais ataques aos horários, mais ataques aos vínculos, mais ataques aos direitos de cada um. Cá estamos para lhe dar combate, para alargar a luta e a exigência daquilo que se impõe. E o que se impõe é travar esta política e abrir caminho para as necessidades que temos, de aumentar salários e reformas, proteger a habitação, salvar o Serviço Nacional de Saúde, salvar a escola pública, investir nos serviços públicos, recuperar o controle estratégico dos setores estratégicos, apostar na produção nacional, defender a soberania, defender a paz, sim, defender a paz, a solidariedade, a cooperação e o respeito pelos povos. E aqui, caros amigos e camaradas, aqui, neste partido, com mais de 100 anos de história, aqui no PCP, não há hipocrisias nem lágrimas de corcodilo. Aqui não se faz coro com aqueles que querem que a guerra da Ucrânia dure até ao último ucraniano. Aqui não se faz coro com os hipócritas que falam de tudo o que manda o chefe, mas que se calam, tal e qual como o chefe manda, perante o genocídio que está em curso perante o povo palestiniano. Aqui não há hipocrisias. Não há hipocrisias. Essa mesma hipocrisia que em todos os momentos e muito rapidamente une a União Europeia e o nosso Governo também sobre todos os assuntos, mas que é incapaz de unir a União Europeia e o Governo do PSD e CDS também incapaz de unir na crítica ao Governo de Israel, na crítica ao Estado de Israel pelo genocídio que está a levar em curso e é incapaz de reconhecer o Estado da Palestina. É este o caminho que é preciso quer o Estado português extravo, quer a própria União Europeia assuma. Só que o problema é como disse, se aqui não há hipocrisia, lá é o reino da hipocrisia e das lágrimas de corcodilo. Este é o grande problema. Aqui não se faz coro com aqueles que fosse, qual fosse o resultado eleitoral das eleições da Venezuela já tinham decidido há um mês, há dois meses, há três meses atrás qual é que deveria ser o vencedor. Não! O povo decide. Mesmo contra a vontade daqueles que assim não o queriam, foi assim que foi e é assim que tem que ser reconhecido. E aqui não se faz coro com todos aqueles no nosso país nos tentam convencer que o nosso país é pobre. O nosso país não é pobre, o nosso país tem sido, isso sim, profundamente empobrecido. O país, o nosso povo tem a capacidade, tem a força, tem os recursos para dar uma melhor qualidade de vida a todos aqueles que cá vivem e todos aqueles que cá trabalham no nosso país. há forças suficientes para abrir um novo rumo e para abrir o caminho necessário. Temos os meios, temos os recursos e temos acima de tudo, caros amigos e camaradas, talvez a questão determinante para isso tudo. É um povo, uma força imensa. Este povo não é outro, porque foi este povo, foi com este povo que nós construímos, uma das mais belas páginas da nossa história. Foi este povo com a sua força, com os seus braços, com a sua determinação, que levou por diante esse marco extraordinário que foi o 25 de Abril de 74 e é com este povo, é este povo, o mesmo povo, a mesma determinação, a mesma força, mais cedo ou mais tarde, vamos pôr o país no 3 de Abril e andar para a frente. Demos força a essa força. Demos força a essa força. Demos ânimo a essa dinâmica. Demos esperança aos sonhos e anseios, como já o fizemos em outros momentos da nossa história. O país tem futuro, o nosso povo tem a força, a coragem, a capacidade e a audácia e justamente anseia por uma vida melhor. E o nosso povo sabe que em todos os momentos nos bons, nos maus, nos menos bons e nos menos maus, contou, conta e contará sempre com o seu partido, o Partido Comunista Português. E cá estamos com a clareza desta força de Abril que é o PCP. Cá estamos a tomar iniciativa e sem dúvidas que mais cedo ou mais tarde será com os trabalhadores e com o povo que vamos pôr o país e a vida de cada um a andar para a frente. Cá estamos com a determinação na construção da democracia e do socialismo. Cá estamos a construir todos os dias também o 22º Congresso do Partido, esse momento extraordinário da vida dos trabalhadores e do povo, conscientes das dificuldades, com os pés assentes no chão, mas com a certeza de que temos a razão, de que temos a verdade e que temos o projeto do nosso lado com confiança e com determinação. Vamos à luta, vamos ao trabalho. Viva a esventude comunista portuguesa, viva o Partido Comunista Português. Vida! B-C-Vida!